Prefeito, nós estamos recebendo algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp e uma dessas perguntas me chamou a atenção. Há uma expectativa do município de Balsas receber um recurso federal, que são os precatórios do Fundef. Os professores estão ansiosos sobre esse recurso. Como é que está o posicionamento da prefeitura, da gestão municipal? Porque sabemos que o TCU orienta não repassar esse recurso para os professores. E como que o senhor se posiciona referente a isso? Muito bem, excelente pergunta, Diego. Eu quero aqui dar uma informação à população de Balsas. A nossa educação já está recebendo muitos investimentos. Estamos fazendo uma recuperação grande da infraestrutura das nossas escolas, com reformas, construção de novas escolas. Na cidade e na zona rural, entregamos creche na Batavo. Estamos reformando a escola na Baixa Funda, que foi construída quando meu pai foi prefeito, em 1984, e o governador Luiz Rocha, num convênio que fizeram, entregaram. Nós estamos reformando. Vamos começar a reforma do Porto Isidoro. Na cidade, estamos reformando Augustinho Neves. Estamos reformando a escola do bairro São Francisco. E já fizemos várias reformas. Estamos climatizando, gente. Colocando o ar condicionado em todas as salas de aula. E estamos fazendo uma revolução na nossa educação, valorizando o nosso professor, respeitando o plano de cargos e salários dos professores, dando as progressões que eles têm direito. Então, são várias conquistas que realmente a prefeitura tem levado para a educação. Agora, eu tenho uma boa notícia para a sociedade balsense, os precatórios do Fundef, são um recurso que as prefeituras de alguns estados do Nordeste tiveram direito de receber, porque o governo federal, lá atrás, mandou dinheiro a menos. E agora esse dinheiro está vindo, e esse dinheiro vem para a educação, para melhorar mais ainda a educação de balsas. O dinheiro ainda não está liberado. Existe uma perspectiva para metade desse valor ser liberado em maio de 2020, a outra metade em maio de 2021. Então, a gente quer que esse dinheiro melhore a qualidade da educação de balsas. E como é que se melhora a educação da qualidade de balsas? É melhorando a infraestrutura, mas também valorizando o nosso professor. Nós entendemos que o professor não pode ficar de fora desse recurso. É muito óbvio, a educação se faz com os professores. No momento, o TCU, Tribunal de Contas da União, tem um entendimento que esse recurso não pode ser utilizado para pagamento de pessoal, pagamento de salário, de bônus, do que quer que seja, mas nós estamos lutando para dar essa garantia que a parte que a classe dos professores reivindica que é justa vá para os professores, que são os 60%. Nós estamos de acordo e a notícia boa que eu tenho que dar para os professores é que dos 17 vereadores, todos estão favoráveis ao nosso professor. Os 17 vereadores, o prefeito e o vice, estão lutando junto com o sindicato, junto com os professores para realmente valorizar nosso professor. Então, em breve, em breve, vereadores da base, unidos, vereadores da oposição, unidos, todos juntos, vamos lutar para que os professores façam juiz desse dinheiro. Quais são as saídas quando esse recurso chegar que eu posso utilizar para que os professores dão a garantia? Nós somos chamados em São Luís pelo Ministério Público para uma reunião muito boa. O Ministério Público está fazendo o seu trabalho bem feito, o seu trabalho correto, exigindo a fiscalização da lei. O Ministério Público fica do lado da lei. A lei, as recomendações, as decisões dos TCU, os acordos atuais é que não pode pagar. Mas, com certeza, quando tivermos uma lei federativa, ou uma decisão da Justiça Federal autorizando, o Ministério Público vai ficar do lado também porque ele exige o cumprimento da lei. Então, nós estamos aguardando uma lei federal porque a lei municipal não tem condições de reger sobre um recurso municipal e estamos aguardando ou uma nova lei federal que os nossos deputados em Brasília estão trabalhando para aprová-la ou uma decisão da Justiça Federal permitindo. Mas, os professores fiquem tranquilos. O recurso, quando chegar, tem previsão para maio, espero que chegue. Quando chegar, a Prefeitura vai usar os 40%, porque com esses 40%, nós vamos trabalhar dois anos aí tranquilamente, não vai ter praxe. Os 60% dos professores vão ficar reservados para quando tiver uma decisão, uma decisão que nos dê amparo legal, porque nós não podemos agir fora da lei. Nós estamos trabalhando corretamente, os avanços estão aí evidentes na nossa cidade porque a gente trabalha corretamente. Então, a gente quer ter um respaldo jurídico e nosso jurídico, nossos procuradores, nossos advogados já estão trabalhando antecipadamente porque o recurso não chegou. Mas, quando o recurso chegar, nós queremos ter uma garantia de dar os 60% para todos os professores. Educação, professor em primeiro lugar, merendo escolar, infraestrutura, ar-condicionado nas salas, treinamento dos professores, isso é muito importante. Então, a Prefeitura e os 17 vereadores, quero aqui parabenizar os 17 vereadores, me reunir com todos, todos estão do lado dos professores, isso é um consenso.